E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. E galera, é o seguinte, estou de volta aqui para mais um vídeo de dica de Dark Souls Remastered para PC, Xbox e PS4 e também para Switch quando lançar. E esse vídeo é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como farmar Titanita Demoníaca. Seria esta Titanita aqui para upar a Gravelord Sword que você pega ou para upar as armas que você vai trocar com as almas de chefe, no caso a fúria da Quileg que eu estou usando. Então para fazer esse tipo de farm você vai precisar o seguinte, aqui estaria a Fire Lady que eu já matei, você vai entregar para ela 30 humanidades, tem o farm de humanidade aí no canal, você vai ter matado o demônio sábio de fogo, Fire Sage, já vai ter liberado aqui Demon Ruins, vai ter o Lord Vessel, tudo, já vai estar aqui no local onde você vai matar o Bed of Chaos, o Berço do Caos. Aí você vai ter habilitado esse teletransporte aqui, vai descer, isso aqui é tudo praticamente coisas padrões que você vai ter que fazer, não tem muito segredo não. Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui onde estava a arena do Fire Sage, certo? Caímos aqui. E a gente vira aqui à esquerda onde a gente fez o farm de Medalha da Luz Solar, certo? Por enquanto tranquilo, está suave, está favorável. Vamos seguir aqui. Esse farm ele é 100%, tá? Você vai poder repetir ele quantas vezes quiser, quantas vezes você fizer vai dar duas titanitas demoníacas, calma, engasguei, opa. Titanita demoníaca, pronto, falei bonito, fechou. Está aqui o farm de Medalha da Luz Solar, mata esses bichinhos. Podemos seguir aqui. Aqui é um corte de caminho absurdo para você matar aqui o lag. E lá na frente a gente vê já o demonião, ele é o único que dá respawn, então ele é o único que você vai poder matar, 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 matar quantas vezes você quiser. Não precisa disso aqui. Então eu vou colocar meu anel que aumenta a minha magia e vou usar a grande bola de fogo caótica na cara dele e torcer para eu não morrer, certo? Até encher a vida aqui, ó. Olha lá, ele está loucão lá. Vamos chegar na mini sequência aqui, ó. Tranquilo, suave. Vou tacar grande bola de fogo caótica na cara dele. Apanha! Apanha! Olha lá! Morra! Já morreu? Já foi, ó. Quatro bolas de fogo caótica e ele morre. E o que ele dá? Duas titanitas C. Duas titanitas demoníacas com 100% de drop rate e você pode matar ele quantas vezes você quiser. Quer upar arma de chefe? Aqui é a hora, aqui é o momento. Você vai poder fazer isso inúmeras vezes. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido de dica como formar a titanita demoníaca. Beleza? É nóis. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo de dica. Falou, pessoal! Tchau!